Nos Estados Unidos tem uma frase muito conhecida, repetida bastante por Michael Chandler, desde que assinou com o UFC, que é algo do tipo Não estou aqui por muito tempo, e sim por um bom tempo, e bom tempo no sentido de um tempo divertido No caso do peso leve, que completa 37 anos agora em abril, faz todo sentido, porque ele assinou com o Dana White já com 35 anos Mesmo caso do Alex Poitin, com essa idade não dá pra fazer o caminho tradicional, lento e gradual Pra causar impacto, a ascensão precisa necessariamente ser meteórica E essa é a exata mesma intenção do menino Jonathan Dwight Jones na incursão no peso pesado, prevista pra começar no dia 5 de março Olha só o que ele disse em entrevista ao site MMA Underground, abre aspas Como meio pesado, sentia que era apenas mais um dia no escritório, não me sinto mais assim, é como se o MMA tivesse voltado a ser divertido Os nervos, a ansiedade, tudo voltou, o que posso garantir aos fãs é mais duas lutas Meu objetivo imediato é bater o Cyril Gunn e o Steve Miotic, depois disso não sei, haverá uma conversa com o UFC pra ver se algo a mais ainda faz sentido O Jones completa 36 anos em julho, e pra peso pesado isso não é idade avançada Fisicamente falando, podia competir tranquilamente mais 4, 5 anos, ainda mais porque ficou 3 anos de molho Se considerarmos em média 2 lutas por ano pra um cara desse calibre, que só luta 5 rounds Jones podia facilmente lutar mais 8, 10 vezes Como já tá deixando bem claro, antes mesmo de estrear, que tá com um tiro curto na cabeça Podemos entender uma coisa ou outra sobre a motivação do Jones pra esse retorno Em primeiro lugar, o pé de meia dele já tá feito Porque somando todos os recebimentos, o Jones é um dos lutadores mais bem pagos da história do MMA Por exemplo, o Habib pode até ter feito na casa de 10 milhões de dólares contra o Conor McGregor e algo do tipo Contra o Dustin Poirier e o Justin Gaeth E o Jones, ao mesmo tempo, não ter feito tanto numa rodada específica Mas esse aqui foi campeão durante 14 rodadas E número 1 do mundo peso por peso na maioria delas Como seu empresário garante que a partir de agora ele vai receber mais do que todo mundo na história do esporte Que não se chama Conor McGregor Você bota aí mais tranquilamente 15, 20 bilhões de dólares por baixo na conta Então grana não é o problema Sobre legado, mesmo depois de tanto tempo parado O Jones ainda é o mais jovem campeão linear da história do UFC Teve o reinado mais longo e maior sequência de vitórias que a sua categoria já viu Tem mais vitórias do que qualquer outro indivíduo em lutas valendo o cinturão E o maior número de defesas totais também A real é que ele já é amplamente considerado como o maior da história Inclusive pelo presidente do evento, o Dana White Não precisa fazer muito mais pra cimentar esse posto Virar unanimidade Acho que nem precisa fazer mais duas Se passar pelo serial gun, pra mim pelo menos para o debate Aí o Jones, que tem dois irmãos na NFL, principal liga de futebol americano Sempre falou muito sobre danos na cabeça, concussões E a necessidade de preservar o cérebro pro longo prazo Sempre deixou claro que não lutaria até muito tarde E que não gosta da ideia de chegar perto da fronteira dos 40 Levando golpe no coco Então se a grana tá resolvida Ele quiser preservar a saúde E o status de maior de todos os tempos estiver assegurado Qual é o sentido de continuar? Pra que diabos ele botaria tudo a perder? Um cartel praticamente perfeito, imaculado Depois contra um Curtis Blades Ou um Tom Aspinal da vida Em pay per view Que venderia no máximo 300 mil pacotes Pra ter mais uma grande injeção de dopamina Uma dose de adrenalina Nem seria muito inteligente Então o que ele disse, pra mim faz todo sentido do mundo Por enquanto é Gani, Miotic Depois um abraço pra geral A única exceção lógica seria o Francis enganou Porque ele não perdeu o cinturão dentro do octógono E vai deixar uma sombra na categoria Vai que ele se acerta com o Dana White em uma, duas rodadas e volta Então essa solução de botar o nome na história E meter o pé faz todo sentido É isso que o John Jones busca nesse retorno Uma saída perfeita Por cima Limpa Mas claro, antes tem que dar certo Tem que combinar com os russos Miotip, Miotic e Sirugani Mas eu quero que vocês prestem atenção no nível do ego E da pressão que o cara bota em si mesmo Abre aspas Eu realmente acredito com todo o meu coração Que fui escolhido por Deus Pra ser um lutador invicto Acredito nisso com todo o meu espírito e meu ser Então você não tem apenas que me bater Tem que bater no Deus que sirvo Não acredito que fui feito pra perder Não acredito que é possível perder No caso do Jones, não seria possível fazer isso agora Sair como o melhor de todos de forma unânime Por quê? Porque ficou muito tempo parado Suas últimas lutas foram contestáveis Ele nunca cumpriu a promessa Feita há 10 anos De ir pro peso pesado Como ele, o psicopata da competição Pararia sem tentar Quando seu maior rival Daniel Cormier Subiu e vestiu o cinturão Com tantos duplos campeões Ele também quer ser um deles Agora, se der errado A conversão não funcionar E a experiência como peso pesado For uma tragédia Não acho que John Jones é capaz de sair com o rabo entre as pernas O ego não deixa Aposto que ele perseguiria a adrenalina da vitória a qualquer custo Ou tentando outros nomes no peso pesado Ou até voltando pra sua categoria de origem Muito estilo Anderson Silva Eu lembro bem o quão de saco cheio tava o Spider Antes da primeira luta contra o Chris Weidman O cara falava toda hora de aposentadoria Chegou a dizer que não lutaria mais depois de ser nocauteado Isso foi há 10 anos O Anderson tá com 47 ainda luta Até contra o youtuber Então esse cenário todo Me faz questionar um pouco A motivação do cara pro retorno Ele tá voltando porque tá com tesão mesmo No topo da sua forma e capacidade Ou tá voltando pra provar um ponto pro público E botar outro troféu na parede Porque se acha invencível Se for o primeiro caso Tem tudo pra dar bom Agora se for o segundo Pode ser trágico E queimar a parte do filme construído até agora Pra ser bem sincero com vocês Quando escuto Pessoal vou só entrar e sair rapidinho Duas lutinhas Ou não posso perder Mesmo estando mais velho Tendo ficado muito tempo inativo E em nova divisão E somo com os 10 anos de adiamento Não entendo como fome e pico de performance E sim necessidade de validação extra E um pouco de salto alto Pé fora do chão Como o adversário não é o Zé das couves É o Cyril Gani Repito o que disse no vídeo anterior Dentro do octógono O John Jones é técnica E psicologicamente indiscutível Mas tem muita coisa Que pode dar errado nessa conversão Acho o francês favorito Pelo sim, pelo não Curtam esse retorno Enquanto for possível Porque a estadia no peso pesado Pode ser das mais curtas E claro Esses são apenas os meus dois centavos Do meu ponto de vista O que vocês acharam Dessa declaração do John Jones Pensando em apenas duas rodadas Por mais que ele tenha renovado Por oito lutas A gente sabe que o UFC faz isso Só para prender ele para sempre Vocês acham que vai ser tiro curtinho mesmo E o cara não está com tanto saco Tanta cabeça De ficar mais cinco, seis anos no esporte Ou vocês veem algo completamente diferente Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder nenhuma resenha Deixa aquele like Para ajudar a gente a recobrar o engajamento E não percam a resenha de ontem Em que eu falei sobre O lado do Francis enganou Por essa saída Bem estranha do UFC O Dana White falou do lado dele Agora o Predador se explicou Você clica aqui e confere E aqui embaixo você clica E confere a minha análise Sobre John Jones vs Cyril Gunn Falei mais sobre o aspecto técnico E o casamento entre eles Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã